É preciso que a gente também pare de atribuir loucura a quem é perverso Porque essa história de perversidade não é a mesma história de maluquice Eu tô vendo um monte de gente se valendo Pronto, os casos de racismo no Brasil, né? O último agora, de Brasília Brasília não, mas de uma cidade ali no Distrito Federal, do lado e tal Do açaí Ah, sim Posso estar lá vendendo açaí dele Aí a mulher desfere aquele rosário de ofensas, né? Olhando pra câmera, ele disse que já tinha acontecido há 20 minutos Eu vi a live que você fez e que falou sobre isso, inclusive Ah, pronto, não Ah, porque daqui a pouco vai aparecer um laudo A gente já sabe, né? Daqui a pouco vai aparecer um laudo que ela tem uma doença Que ela tem um problema Que ela tem uma questão emocional, psíquica e afins Então, assim, é preciso que a gente pare com isso Então, quando eu exponho, é pra expor de verdade Sabe? Eu não tenho medo de jeito nenhum Não tenho medo de treta, não tenho medo de problema Por isso que eu não tenho um advogado Eu tenho um escritório que me representa Porque, assim, é preciso que tenha uma equipe Preparada pra quando o negócio vier de lá Porque, às vezes, a pessoa fica muito ofendida A pessoa que me ofendeu E depois a pessoa fica muito ofendida Porque eu falei no direct e você me expôs Eu vou dizer, mas, meu amor, você falou no direct Impropérios dos mais absurdos Então, assim, como assim você acha que No âmbito privado da rede, que é pública Eu vou lhe preservar Por quê? Se você não fez o mesmo comigo E aí